10 mil vagas em creches devem ser abertas aqui em nossa capital, Maceió, só este ano. Olha que maravilha. É o que prevê o programa Gigantinhos da Prefeitura de Maceió. O investimento é de aproximadamente 200 milhões de reais. Para falar sobre essa boa notícia, eu estou recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios a nossa primeira dama do município, Marina Cândia. Mais uma vez, prazer tê-la conosco mais uma vez aqui. A primeira é todo meu. Agora falando de um novo programa da Prefeitura, eu já estive aqui ao seu lado para falar sobre o saúde da gente. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês. Então, nessa primeira fase, agora, até o final de abril, serão ofertadas 5 mil vagas. Então, a gente está muito feliz. E o que é interessante, Wilson, é que são tempo integral, todas as salas climatizadas, seis refeições ao dia e vários tipos de ativação dentro da mesma escola. A gente chama de escola, mas, na verdade, são creches, que são atendimentos de 0 a 6 anos. Mas, de qualquer maneira, vão ter, logicamente, algumas ações lúdicas ali, né, primeira dama, para que as crianças tenham que passar aquele dia inteiro. Isso é maravilhoso, porque as mamães, os papais vão poder, então, trazer um pouco de uma renda, trabalhando com tranquilidade com o seu filho ali, com toda a segurança e tendo todas as refeições. O que é legal é que o Gigantinhos foi formatado em cima do que aquilo que eu recebia nas ruas. Então, era o pedido de uma mãe, olha, Marina, eu gostei dessa creche, mas eu preciso de uma creche em tempo integral. E também essa questão da alimentação das nossas crianças, que ela possa fazer todas as suas refeições dentro mesmo das nossas creches. Então, isso traz também uma autonomia às famílias, né, que possam trabalhar tranquilamente, fazer o seu horário. E o mais interessante é que agora, no dia 15, já são três unidades que começam a funcionar. Já com fardamento, viu? Já é tudo prontinho para receber, então, isso para o papai e para a mamãe é maravilhoso. E você tem acompanhado isso de perto, né, você sente isso nas ruas e esse pedido dos papais e mamães. Nós tínhamos esse déficit, né, inclusive das pessoas que precisavam trabalhar, mas não tinham com quem deixar os seus filhos. Agora vão ter essa grande oportunidade. São 10 mil vagas, é isso? 10 mil vagas até o final de 2024. Então, nessa primeira fase, agora em abril, a gente já vai ofertar 5 mil vagas. O mais interessante é que a gente formatou em cima de algo que já deu certo, que foi na capital de São Paulo. Então, a gente está fazendo igualzinho aqui e a tendência é abrir ainda mais e zerar a fila das nossas creches. Esse primeiro momento, ele já faz um grande boom aí. Por exemplo, ontem eu estive no Santos Dumont. Vai ter unidade Santos Dumont com 1.300 vagas somente em uma unidade. Também contemplando bairros vizinhos. Então, eu encontrei pessoas, por exemplo, do residencial Maceio 1, que é ali perto, que vai ter transporte para levar até lá. Olha que maravilha. E o Maceio 1, tem 2, 3 mil pessoas morando ali, uma grande quantidade de pessoas que moram naquela região. Como é que os papais e mamães vão poder fazer, então, para ter acesso a essas vagas? É preciso uma inscrição? Vai ser aberto alguma situação no próprio local? Como é que funciona? A primeira fase das inscrições foi anunciada nas redes sociais do nosso prefeito JHC. Então, já foi contemplada essas cinco primeiras creches, até porque já está. Essa semana é um acompanhamento pedagógico de pais e professores e também entregas do fardamento. E os pais também conhecem a unidade e passam, às vezes, uma alergia, uma dificuldade do filho. Então, esse primeiro contato é muito bom. E essas cinco primeiras creches já foram contempladas com os alunos e as próximas que vão abrir, a gente vai anunciando pelas redes sociais também. Muito bem. Então, essas 5 mil crianças já estão contempladas, a família já fez o seu cadastrozinho certinho, tudo bonitinho. E não precisa ser também só daquela região, não. Pode ser de qualquer ponto da cidade. Pode ser. Pode ser de outro. Primeiro, a gente vai atender a região. E normalmente, sobra, né? Tem uma sobra e aí a gente começa a abrir para as outras crianças. As mães que fizeram e não foram contempladas agora, na primeira fase, normalmente vai ter outra chamada, porque tem crianças que ainda não foram fazer suas matrículas e talvez não querem mesmo participar. Então, você fique atento ao seu e-mail ou WhatsApp, que a gente está entrando em contato com as mães, com as vagas remanescentes. É importante, porque vai que, de repente, alguém vai morar em outra cidade, ou sair, ou, enfim, o marido arranjou um e outro em outro estado. Então, eles mudam também, às vezes, de bairro. Acaba você dizer, poxa, a vida não foi contemplada dessa vez, mas, de repente, teve aquela vaga, já aproveita. Já aproveita, isso é importante. Uma notícia maravilhosa, né, Manina? Ah, eu estou muito feliz, assim. Eu acho que, desde quando começou a gestão, né, JHC, e eu estou ao lado dele, muitas de vocês eu já conheci aí nas ruas, através de saúde da gente, saúde nas grotas. E agora, com os gigantinhos, acho que eu estou ainda mais feliz, porque exatamente aquilo a qual vocês, mães, nos pediram, foi atendido. Então, assim, dentro da gestão pública, a gente tem algumas burocracias, né, então a gente fez tudo conforme a lei, e agora, aí, as vagas estão ofertadas, e do jeito que o Marceloense merece, né, que as nossas crianças merecem. Pois é, que são as nossas sementinhas, o futuro do nosso município, né, do nosso país, muito bem. Primeira dama, mais uma vez, obrigado, e venha sempre trazendo essas notícias maravilhosas aqui, porque você não sabe quantos papais e mamães estão felizes do outro lado ali, em saber que vão ter os seus filhos guardados, atendidos ali, e a gente tocou no assunto importante, das refeições, porque você sabe que tem muitas famílias que, se não tivesse essa oportunidade, talvez o filho nem comesse. Sim. E eles vão ter essas refeições todas, além de toda atenção e segurança, né? Graças a Deus, a gente pode atender as nossas famílias nesse sentido e nesse formato, né? Então, fica aqui o nosso combinado. Na segunda fase, quando abrir as vagas, eu venho de novo, que é interessante, que às vezes algumas mães não conseguem acompanhar, então a gente vem aqui, vai colocar o QR Code para vocês também fazerem, e poder dar acesso maior aí para todo mundo que quer estar junto dos gigantinhos. Muito bem. Será sempre bem-vindo, viu, Maritão? Um prazer, grande parabéns, e que venha trazendo sempre novidades maravilhosas, como essa para os nossos gigantinhos aí, que em breve serão grandes gigantes e farão desse município ainda melhor ainda. Um abraço grande, sucesso, um abraço para o prefeito. Obrigada, pode deixar. Até a próxima, se Deus quiser. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Muito bem.